Porque agora eu vou até Campo Grande, nos estúdios da CBN, esta emissora que compõe o grupo RCN, falar com ela, a jornalista Glória Maria. Bom dia, Glória. Infelizmente, hoje o destaque aí não é muito bom não, hein? Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Exatamente, Israel. Com o aumento exponencial de casos da varíola do macaco no Brasil, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, emitiu um alerta sobre o risco de transmissão da doença nesta semana. Conforme o Ministério da Saúde, mais de 800 casos foram confirmados no país. Mato Grosso do Sul contabiliza 11 casos suspeitos notificados, sendo 7 em investigação, 3 descartados e 1 caso confirmado. Segundo Júlio Croda, médico infectologista e pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, em Mato Grosso do Sul ainda não há um centro de emergência para o tratamento da doença, que é transmitida na maior parte das vezes durante a relação sexual, especialmente na homoafetiva. O médico ainda esclarece que usar o nome varíola dos macacos não é correto, porque em 1958 o vírus foi isolado em um primata que foi transportado para a Europa, com o objetivo de realizar pesquisas, mas ao longo dos anos foi associado à doença de forma equivocada. Então, assim, os macacos também são vítimas, assim como nós. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, a SES, informou que o plano de contingência da Monkey Box está em fase de elaboração do Estado e a sala de situação do Ministério da Saúde emitiu orientações técnicas para nomear a orientação do plano de contingência aqui no Estado de Israel. Legenda Adriana Zanotto